A novela é muito gostosa de assistir, de acompanhar. Eu já acompanhava antes de saber o que eu ia de fato fazer. Uma gratidão poder estar voltando ao trabalho, que eu fiquei dois anos fora com o meu filho. Uma gratidão imensa poder estar trabalhando com esses atores que eu sempre admirei tanto. E é isso, eu estou ansiosa, estou um pouco nervosa. Mas vai dar tudo certo. Eles me acolheram super bem, já estou me sentindo em casa. É mesmo a filha da Maria da Paz? Conta pra nós. Olha, essa informação eu ainda não tenho. Eu não sei. Torço pra que sim, porque eu adoraria. Mas essa informação eu realmente não sei. Ela é uma menina forte, doce, batalhadora. Eu estou me inspirando muito na Juliana fazendo a Maria da Paz mesmo, porque ela tem muito da Maria da Paz, de querer trabalhar, de correr atrás, de conquistar, de subir na vida com o trabalho mesmo. E ela tem muito de empatia nela, assim, pra ajudar os outros. Ela está muito solícita pra sempre estar ajudando. Ela é uma mulher muito boa. Agora que tem a outra que é uma cobra, né? Sim, a gente é uma cobra. Mas a gente queria falar com a Ana. Não, então, a minha torcida ficou super feliz, assim, entusiasmada, porque, primeiro, que é a minha volta ao trabalho, e dois, que estavam esperando tanto essa personagem, né, que vai ajudar a Maria da Paz, vai re-ringer, que tantas coisas ruins aconteceram pra ela, né, com a filha, imagina. Umas tragédias. E está todo mundo esperando mesmo, pra ver como vai ser essa relação. Eles torcem muito pela Maria da Paz, então, pra ser uma felicidade pra ela. Acho que o povo está torcendo, né, pra que seja. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz. A internet ficou super empolgada, porque ela vai ter esse aferro com o Rock, né? Que o Rock vai ficar nocauteado por ela. Como é que vocês estão conversando? Já conversou com o Caio? Já gravou alguma coisa também ou não? Eu acabei de conhecer o Caio. Eu acabei de conhecer ele. Mas, amigos meus que já trabalhavam com ele, me deram um feedback super positivo, assim, já me tranquilizei. E, ai, não sei, eu estou com uma expectativa super boa, assim. Ele é ótimo, sei que ele é super generoso em cena. Eu acho que vai ser uma parceria bacana. Você acha que vai rolar um romance, assim, o romance, porque está bem bonitinho, né, pelo que a gente viu que está saindo aí de notícia, né? Espero que sim. Eu torço pra que sim, eu torço pra esse casal. Porque ele é fofo, né, amor? Fofo, fofo. Não, o personagem é muito fofo. O Caio também, mas o personagem é muito fofo, muito fofo. Eu não esperava mesmo. Quando me falaram, eu falei, cara, Deus, é perfeito. Porque foi realmente que eu recebi como um presente, sabe? Porque poderia ser a melhor volta, porque é a melhor volta que eu poderia ter tido. É a que está sendo agora. E eu não consigo imaginar um cenário melhor que esse, assim, pra volta. E, cara, foi um presente de Deus, assim, porque eu mesmo, assim, no curso que foi necessário, sabe? Pra mim, até como pessoa, e consequentemente como atriz também. Eu acho que quando a gente cresce como pessoa, a gente está crescendo como atriz. Não vejo como uma perda. Eu sempre falei que tudo acontece no tempo de Deus, sabe? Tudo acontece conforme tem que acontecer. Eu acredito muito nisso. E eu sempre confiei muito nisso. E tá aí. Foi isso. Você tem acompanhado nas redes, assim, a curiosidade das pessoas? Porque tá demais. Você tem acompanhado nas redes a curiosidade por essa personagem? Tem ido? Eu tento não ler tanto, porque eu já estou meio ansiosa, assim, sabe? Pra não ficar mais ansiosa do que eu já estou. Mas, claro, as coisas chegam em mim e eu fiquei muito feliz de saber. Foi uma comoção. Foi uma comoção. Fiquei surpresa até com, né? Com essa comoção toda. Mas, ao mesmo tempo, muito feliz. Porque, poxa... Você conheceu a Ju? Conheci sexta. Cara, ela é maravilhosa. Ela é tudo que me falavam e muito mais, assim. Sério. Ela me acolheu muito bem. É... Ai, não sei. Eu não poderia ter ficado mais feliz, assim. Porque ela me deixou confortável, sabe? Ela me deu um mega de um abraço. Eu já me senti acolhida. Desculpa. E... É isso. Você torce pra você mesmo essa filha? Ou você não... Ah, com a pouca informação que eu tenho, Eu torço, sim. Eu acho que isso é legal. A Joana e ela tem uma identificação, assim, Muito forte, logo de cara. Eu vejo a Joana muito como Maria da Paz, assim. Claro que, né? Mas ela tem muito da Maria da Paz, Essa coisa de ser guerreira, De correr atrás. Da bondade, de querer ajudar os outros. De acolher. Então, acho que sim. Eu torço pra que sim. Eu fiz um teste pra essa novela no começo, assim. Quando eles estavam com o teste aberto ainda. Não tinha um elenco fechado. Eu fiz um teste. Não sei nem pro personagem. Me deram um texto e eu fiz. E daí não passei. Vida que segue, tudo. E agora fiquei sabendo que eu entrei. Mas eu acredito que esse teste tenha valido. Não tem essa informação também. Foi uma super meta, né? Foi muito. Eu falei que tem tempo do tempo e como a personagem que todo mundo tava esperando. Cara, pois é. É um presente enorme. Por isso que eu falo. Não tem explicação. Você sai pra trabalhar, deixando o filhote. Ai, o coração aperta, né? O coração fica minúsculo. Mas eu sei que é mais uma sensação minha do que dele. Então isso me tranquiliza. E ele tá lá com a minha mãe, tá lá com a avó, com a mãe do meu marido. Ele tá bem. Ai, a maternidade pra mim foi uma transformação mesmo. Eu sempre falei isso. De uma lagarta você vira uma borboleta, assim, sabe? Eu descobri um mundo novo que eu não conhecia. E todos os clichês fazem sentido, né? Da maternidade, assim. É tudo real mesmo. E foi transformador pra mim. Eu cresci muito. Eu amadureci muito. Eu consigo hoje enxergar o mundo com os olhos do meu filho, né? Eu acho que não só ele aprende comigo. Eu acho que eu aprendo muito mais com ele. Pra mim foi importante. Ele tá em São Paulo. É a primeira vez que você fica um tempo? Primeira vez. Eu recebo vídeo dele. Minha mãe fica me mandando vídeo. O pai dele me manda vídeo. Mas é sempre emocionante assistir. Dá até vontade de chorar. É. Mas ele tá bem. Ele tá bem. É. Eu também. Penso. Por mais? Penso. Não agora. Não agora. Eu quero dar um irmão pra ele. Por mais. Eu quero dar um irmão pra ele. 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 Obrigado.